E aí rapaziada aqui, esse é o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes daquele bate-papo já tradicional. Você tem até dia 28 agora pra votar no Aftermath no Prêmio Ludopedia. Lembrando que nessa fase, os 5 mais votados vão pra segunda fase em março. Então você não precisa votar só no Aftermath. Tu pode escolher outros 4 criadores de conteúdo que você curte e vota neles também. Isso é uma forma que você tem de valorizar a criação de conteúdo nacional sobre os jogos de tabuleiro. Então não deixe de votar. O link tá na descrição. Vai abrir a paginazinha do Ludopedia, o símbolo do Aftermath, clica no joinha do lado. Se quiser deixa um comentário que a gente vai trocar uma ideia. Enfim, só vai. E também no dia 28 é só a data limite pra você poder apoiar o Aftermath no PicPay e participar do sorteio do mês. Que vai ser esse viral lacrado com as promos e esse porta-dados, meu querido, maneiríssimo da turnos. Desse jeitinho, ele cabe dentro da caixa do jogo. Aí, meu amigo, é só tu apertar nas pontinhas e o dado cai aqui dentro, tranquilaço. Então todo mundo que virar apoiador no nível cumpadi e no nível brother, vai participar do sorteio que vai rolar na semana depois do Carnaval. Então clica no link aí embaixo do PicPay e dá essa moral pro Aftermath e corra o risco de levar esse kit bacanudo. E chega de papo e vamos pro jogo de hoje, ó, GKR Heavy Hitters. Um jogo lançado pela Weta Workshop em conjunto com a Cryptozoic, do designer Matt Eaton, que vai de 1 a 4 jogadores. E cada partida vai levar ali 120 minutos. E as mecânicas são ação e movimento programado, construção de baralho, controle e influência diária e movimento em grades. Qual é a pegada do GKR Heavy Hitters? É um combate entre robôs que é televisionado e você tem como objetivo botar a marca do seu patrocinador nos prédios no tabuleiro. E nesse meio tempo você sai na porrada com os outros robôs. E toda vez que você dá dano, você vai tirando carta do deck do oponente. E o robô é destruído quando ele não tiver mais carta. Vamos pro bloco 2, onde meu brother Henrique explica as regras e mostra os componentes e depois a gente volta com as considerações finais. No início do jogo, cada jogador vai receber o tabulô dele, um deck de cartas, onde ele vai ter que escolher montar o seu deck, que vai ser a vida dele e as ações. Ele vai ter uma arma primária, que ele vai ter que escolher dentre 5. Uma arma secundária, que ele vai ter que escolher 2, dentre 4 opções. E recebe carta de apoio, que podem ser cartas de ataque orbital, reações e movimento. Além dessas cartas, ele vai receber carta de deploy, que vai ser usada durante a vez dele pra conseguir botar no mapa as unidades de apoio. O jogador recebe também o heavy hitter, que é a unidade principal. Uma unidade de ataque secundária. Uma unidade de reparo. E uma unidade de apoio visual. Vai ser mais usada pra line of sight. O jogo consiste de 5 etapas, nem 1 turno. Se o jogador tiver uma carta dessa na mão, ele pode botar uma unidade de apoio na mesa. Ela tem que aparecer até 2 de distância do heavy hitter e gasta 2 de energia, que vai ser consumido no tabulô. A segunda parte é movimento. O heavy hitter, o movimento dele é de acordo com a quantidade de energia que você vai gastar. Pra cada ponto de energia, você move um exato. Qualquer direção. Ele tem 360 de movimento, mas no caso desse jogo ele tem linha de visão. Então você tem que saber pra onde você vai apontar o direcionamento dele. O combate vai de acordo com a carta. Você vai ter cartas na mão que vão dizer qual o nível de ataque. Esse aqui vai gastar 2 de energia, o range dele é de 3 a 4, dá 5 de dano e é um ataque balístico. Durante o ataque, você tem que verificar a linha de visão de um inimigo ao outro. Você vai pegar o caminho mais curto de chegar até o adversário e vai contar o range da carta se você consegue alcançar ele. Se tiver algum prédio na frente, a linha de visão é bloqueada e o jogador precisa tirar 1 a mais no rolamento pra acertar o adversário. No início do combate, as cartas vão ser vistas pelo tempo de ataque dela, de acordo com o maior pro menor, sendo que o maior ataca primeiro e o menor ataca segundo. Você vai rolar 2 dados pretos, sendo que o objetivo é tirar 5 ou mais pra acertar um heavy hitter. O 5 ou mais é definido pelo jogo. Todo heavy hitter é 5 ou mais. No caso do nosso exemplo aqui, eu teria falhado, porque o prédio me adiciona mais 1 de dificuldade. Então eu teria que atingir 6 ou mais. Nesse caso eu não consegui. Se eu tivesse tirado 8, eu teria acertado meu adversário e teria dado 3 de dano. Durante a defesa, o adversário vai rolar um dado pra cada dano que ele tomar e o objetivo dele é tirar 5 ou mais. Caso ele consiga, ele mitiga aquele dano. Então, nesse caso que ele tirou 6, ele tomaria 2 de dano. Pra cada dano que ele toma, ele vai pegar uma carta, ou da mão, ou da compra dele e vai botar no sistema de dano. Porque o que define a vida é a quantidade inicial de carta. E a quantidade inicial de carta são 25 pra todos os jogadores. Se o ataque for feito contra uma unidade de suporte, é a mesma coisa, acontece da mesma forma, só mudam os números e os resultados. Bom, o jogo, ele é um esporte e o foco dele é a publicidade. De acordo com a posição que você está em relação aos prédios, no quarto etapa, você vai escolher qual prédio você vai marcar com um board do seu patrocinador. O jogador azul, ele pode marcar com o heavy hitter dele um board aqui, ele vai pegar uma pecinha dessa e vai marcar o prédio. Cada unidade só pode fazer isso uma vez. E ele tem que decidir qual que ele vai marcar. Por exemplo, nesse caso aqui, a unidade de suporte dele pode marcar tanto o prédio à esquerda, quanto o prédio à direita. Então, ele pode utilizar. Ele tem que obedecer o lado do prédio que ele está respeitando. Então, ele pode colocar ou aqui, ou aqui. Ele não pode escolher botar em outra parte que não seja a face que ele está vendo. No caso do verde, ele pode escolher taguear o prédio que já foi usado, ou um prédio que ainda não tem nada. Nesse caso, ele pode colocar aqui e competir. Caso a situação seja essa, o jogador azul, ele pode escolher substituir esse marcador do adversário por um dele. Na quinta parte do turno, você vai fazer o reset. O reset consiste entre você subir sua energia de volta para 5 e comprar cartas até a sua mão conter 6 cartas. O jogo termina quando um dos heavy hitters é destruído pelo adversário, ou quando um jogador, ao colocar a quarta marcação no prédio, ele destrói o prédio. Assim que ele destruir 4 prédios, botando o marcador dele nos escombros, o jogo termina. Todo turno, assim que o jogador taguear pelo menos um prédio, ele compra uma carta de sponsor para cada prédio que ele tagueou único. Essas cartas são cartas que dão habilidades especiais e elas são diferentes e você tem um limite diferente de mão. Porque isso é como se o patrocinador dele estivesse dando um extra para ele ganhar a partida ou fazer uma versão mais divertida na televisão. Qual é a minha dica para quem vai jogar GKR Heavy Hitters pela primeira vez? Você tem que montar o deck no início. Para quem está começando, é complicado você poder entender bem o funcionamento das cartas. Mas a dica que eu te dou é tentar ter tipos de armas diferentes na primária e na secundária. Por que disso? Porque existem cartas de proteção para determinados tipos de arma. Então, por exemplo, se o seu oponente pegar as cartas de proteção contra míssil e você só tiver míssil, vai ser mais difícil você causar dano nele. Então você tem que tentar equilibrar nas armas primárias e secundárias os tipos de dano que você vai dar. As cartas de deploy são importantes porque fica mais barato você colocar os novos robôs na mesa, que são seus robôs de suporte. Mas você não precisa botar os cinco, não. Três ou quatro é o suficiente. Porque se elas não virem na sua mão, você gasta energia para colocar os caras na mesa. Então você não corre o risco de ficar sem colocá-los. E uma carta de deploy pode ocupar o espaço de um Orbital Strike, por exemplo. E por falar nele, não fica sem pelo menos ter um no baralho. Porque no final do jogo, os jogadores podem se espalhar no tabuleiro e você pode não ter o alcance, mas o Orbital Strike vai lá caçar o cara. Agora a dica mais importante. Se você jogar em quatro, eu não recomendo você jogar o Free For All, que é um contra um. Porque vai acabar tendo um Kingmaker na mesa. O jogo vai ficar estressante e às vezes a decisão de uma pessoa pode dar vitória para um outro cara. Então joga em times. Dois contra dois e o jogo fica sensacional. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.2. Ele levou dois décimos porque os componentes são bem bacanas. E o jogo só é um jogo legal, ok. O desafio de montar o deck, a estratégia de você mover e ativar os outros robôzinhos de suporte é bem maneiro. Só que o tempo que ele levou foi um pouco mais do que devia. Quando passou de duas horas, a gente já não estava aguentando mais jogar, já não via a hora de acabar o jogo. Talvez isso tenha acontecido porque a gente jogou um contra um. Em equipe, ele deve acabar mais rápido. Então quando eu for jogar em equipe, é bem provável que a minha nota suba para um 8.5. Então se você gosta de matar robôs gigantes, GKR Heavy Hitters é obrigação na sua coleção. É miniatura maneira, é estratégia com deck, é porrada, tira e bomba no tabuleiro. É muito maneiro. E sem contar que a história do jogo é bem divertida. É uma coisa meio louca você imaginar robôs brigando pra fazer propaganda em prédios. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de ir na descrição, clicar no link do Ludopedia pra dar aquele voto no Aftermath. No link do PicPay pra ver se dá uma moral financeira pra gente. Vai no site da Turnos porque tem muito material bacana lá pra você comprar. Inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste as duas vezes aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais!